Música Certa vez, existia uma árvore que vivia sempre triste, porque de seus galhos jamais havia brotado uma flor, só folhas. Uma abelhinha aproximou-se dela cantando Zum, zum, zum. Que árvore bonita! A árvore era triste porque não tinha flores. A abelha tentou conversar com ela. Acho que uma árvore tão bondosa dará lindas flores. Vocês sabem o que é uma colmeia? É a casa das abelhas. É ali que mora a grande família das abelhas. As abelhinhas são trabalhadeiras e todas ajudam nos trabalhos da casa. Elas retiram o néctar das flores, que é um docinho, e fabricam mel. Como é gostoso o mel! Bem, voltemos à nossa história. A borboleta, que sempre visitava a amiga árvore, trazia-lhe sempre o ânimo, dizendo que as flores estão perto de aparecer e que em pouco tempo iria ser a árvore mais bonita da floresta. Vocês sabiam que as borboletas põem ovinhos nas folhas das plantas? E desses ovinhos nascem uma porção de lagartas, que um dia se transformam em lindas borboletas. Como é maravilhosa a natureza! A árvore disse a seu amigo passarinho, que havia pedido a Deus, nosso pai, para que as suas flores brotem para enfeitar a natureza. E essa é a nossa historinha! A árvore disse a seu amigo passarinho, que era uma porção de lagartas.